Mesmo que os cantores sejam falsos como eu Serão bonitas, não importa, são bonitas as canções Mesmo miseráveis os poetas e os seus versos seriam bons Mesmo porque as notas eram surdas quando um deus sonso e ladrão Fez das tripas a primeira lira que animou todos os sons Ainda aí nasceram as baladas, os arrombos de bandidos Como eu cantando assim Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Mesmo que você feche os ouvidos e as janelas do vestido Minha musa vai cair em tentação Mesmo porque estou falando grego com sua imaginação Mesmo que você fuja de mim Por labirintos e aos sapões Saiba que os poetas como os cegos podem ver na escuridão Eis que menos sábios do que antes Os seus lábios ofegantes Hão de se entregar assim Me leve até o fim Me leve até o fim Mesmo que os romances sejam falsos como o nosso Se são bonitas, não importa São bonitas as canções Mesmo sendo errados os amantes Seus amores serão bons Nos olhos serão bons Amém.